Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estou na AB San Diego para mostrar para vocês a nova Nissan Frontier Platinum Automática 4x4 2023, que está chegando por R$ 322 mil nessa cor preta metálica. É praticamente a mesma versão da Pro 4X, porém com diferenças estéticas nas rodas, ausência do Santo Antônio e o bloqueio do diferencial. Vamos conferir tudo o que você precisa saber sobre esta picape. Começando pela frente, a gente tem um design totalmente reformulado, bem mais robusto. O destaque com certeza fica para esse conjunto óptico. Iluminação em LED nesses quatro projetores. Temos luz de seta e aqui em cima uma barra que funciona como luz diurna, assim como nessa parte inferior. O acabamento interno na cor preta. Ele se interliga com o desenho da grade, que ficou bem interessante. Temos aqui acabamento em cromado com o nome Frontier na parte superior. O logo da marca também em cromado. O restante da grade tudo em preto fosco. Aqui temos o radar do assistente de colisão, pessoal. Esse carro não traz o ACC, deixando registrado para vocês. Temos a câmera frontal embaixo do logo. E mais abaixo, vocês percebem a diferença com a versão Pro 4X. Não temos aqui aqueles itens na cor vermelha. Aqui é um prata bonito também. O restante tudo em preto fosco. Farol auxiliar de neblina, já de série, nessa versão. E o ângulo de ataque muito generoso. Vou deixar certinho para vocês conferirem. Capô também bem robusto, com vincos muito marcantes no centro e na lateral. E falando em lateral, o conjunto de rodas chama a atenção. Mesclando o acabamento cinza grafite com partes na cor prata. Aro 18, pneu 255-60. Já vem com para-barro, motorização biturbo. Repetidor de seta no retrovisor em LED. Câmera lateral do conjunto 360. Mais cromado na maçaneta, em volta dos vidros. A coluna B pintada na cor do carro. O rack de teto nesse mesmo prata que está presente lá na frente. Estribo de série também. Isso aqui é um acessório, tá pessoal? Que você coloca aí para proteger as portas. Roda traseira, uma novidade nessa linha. Temos freio a disco, ponto importante. O retrovisor vem com sensor de ponto cego, tá? Mostrando aí para vocês, ó. A fronteira é a picape mais alta. E com os maiores ângulos de ataque e saída da categoria. Lá na frente, 31.6 e aqui atrás, 25.7. Tem um detalhe aqui também da tração, 4x4. Vou mostrar agora para vocês detalhes traseiros. A começar pela lanterna. Também foi reformulada. O acabamento levemente escurecido. Com essa assinatura em LED, luz de seta, luz de ré. Nome Platinum, 4x4. Logo da marca, câmera traseira. E o nome Frontier, em 3D. O para-choque, mesclando a cor do carro, com esse preto fosco. Iluminação da placa, já vem com sensor de estacionamento também. E o estepe fica aqui embaixo. É o pneu de rodagem normal, aparentemente. Essa versão não vem com a capota. Lá em cima temos o brake light. E a antena, estilo normal. A caçamba agora está mais alta. E a tampa está até 60% mais leve. Vocês percebem o acabamento que a Nissan colocou aqui na Frontier. Tudo forradinho no material antiderrapante. Vem com esses porta-copos. Você consegue colocar aí também uma garrafa. Isso aqui é um acessório. Essa espécie de divisória. Ganchos nas extremidades. Tomada também ali do outro lado. E vocês percebem o nome Nissan lá atrás. Beleza? E a capacidade? 1.030 kg. Bastante coisa, né? Um detalhe bacana. Suspensão traseira Multilink. Mostrando aí detalhes para vocês. Para barro, óbvio, aqui atrás também. E agora vamos ver a parte interna. Vem com o botão do K-Less. A chave é presencial. O acabamento nessa parte superior em plástico. Aqui onde encostamos o braço já é em couro. Com detalhes em marrom. Comandos dos vidros somente. O do motorista que é um toque. Rebatimento do retrovisor. Travamento. E os ajustes elétricos. Maçaneta em cromado. Saída de som normal. Porta-objetos. Porta-garrafas. Aqui embaixo também é em plástico duro. Não tem soleira. Pedaleiras normais. Os bancos muito confortáveis. Bem bonitos. Aqui, ó. Essa parte central no estilo 3D também. Interessante. Abas bem pronunciadas. Já temos seis airbags. Costuras em marrom mais uma vez. Plástico cobrindo os trilhos. E aqui os ajustes de altura, profundidade e lombar. Ponto positivo. Vamos entrar para ver esta interna. Essa picape é bem alta, pessoal. O volante é forrado em couro. A base não é achatada. Como a gente tem no Kicks. Os comandos do painel e também aqui da multimídia. Desse outro lado, o piloto automático. Que não é adaptativo. Ache de seta com acendimento da iluminação. Do outro lado, limpador dos parabrisas. Você consegue ajustar a coluna somente. A altura não tem ajuste de profundidade, infelizmente. E o painel temos RPM, velocidade. Juntamente com temperatura, combustível. E essa tela que mostra as informações. Inicialmente, aparecendo a velocidade digital. Você colocando para baixo algumas informações também. Mostrando multimídia, distância percorrida. Colocando para o lado dados de economia. Está até dizendo aí que está com baixo combustível. Mais uma vez para o lado, informações de trip A e trip B. Mais dados da multimídia. Aqui toda a parte de assistência ao condutor. Que é o sistema Shift Child. Que traz alerta de colisão. Alerta inteligente de atenção. Temos assistente de faixa também. Alerta de tráfego cruzado. Vou deixar tudo certinho na descrição para vocês. E configurações de modo geral. Temos aí o modo eco. Pressão dos pneus. Você consegue alterar configurações do relógio. Parte do veículo. Manutenção. Customização do painel. Você pode mudar por aqui também. É um painel bem completo. Melhorou bastante, pessoal. Quando a gente compara com o modelo anterior. E aqui no console central. A multimídia. Que vocês também já conhecem. De 8 polegadas. Aqui basicamente não mudou muita coisa. Tem esses comandos físicos na lateral. Gosto disso. Ponto positivo. Nesse outro lado também. Inclusive o botão de acesso às câmeras. Câmera 360 graus. Você tem essa visão de cima. E aqui a traseira também. Bacana. Traz a função de customização de tela. Se arrastando para o lado. Informações do rádio. Histórico de chamada. E aqui alguns ícones de atalho. Para a função AM, FM. E o áudio Bluetooth. Certo? Mais abaixo. Botão do telefone. Para você fazer essa conexão. Parte de áudio. Se ouve AM, FM. Também pendrive. Áudio Bluetooth. Também já traz Apple CarPlay. E Android Auto. Conexão auxiliar. E aqui algumas configurações específicas. Que você pode alterar. Também através desse menu. Certo? E é basicamente isso galera. É uma central que traz as funções básicas do dia a dia. E mais abaixo. Os comandos do ar condicionado. Que é digital de duas zonas. Vou até inicializar aqui. Para vocês verem. Temperatura da zona 1. Zona 2. Traz a função automática. Os desembaçadores. E aqui o recirculador. Mais abaixo. Comandos de tração. 4x2. 4x4 reduzida. E 4x4 normal. Assistente de descida. Barulho de sensores de estacionamento. E aqui uma tomada 12 volts. Entrada USB e auxiliar. Não tem carregador por indução. Infelizmente. E aqui os modos de condução. O standard. O sport. E o modo de reboque. Além do modo off-road. Beleza? Deixa eu desligar o carro. Que a gente está no salão. O câmbio automático. De 7 velocidades. Mostrar para vocês a imagem da câmera traseira. Vocês já viram né? Traz o sistema 360. O modo sequencial. Que você coloca para o lado. E coloca para cima ou para baixo. Para fazer as trocas. Aqui tudo em black piano. Com esse detalhe imitando o aço escovado. Interessante. Para você limpar o catalisador. Dois porta-copos. A chave padrãozinho Nissan. Com abertura e fechamento das portas. Alavanca de freio de mão normal. O apoio de braço é no material macio ao toque. Aqui embaixo tem um bom espaço. Com duas entradas USB. Uma normal tipo C. E mais uma tomada 12 volts. Ele é fixo. Não vai para frente. Nem para trás. O porta-luvas. Tem um tamanho interessante. Porém sem iluminação. O retrovisor eletrocrômico. Porta-óculos. Comandos da iluminação. Que é em LED. E o diferencial. Olha só. Teto solar. Ponto extremamente positivo da Frontier. Porém a rede é manual. Certo? Você consegue abrir e fechar de uma forma bem fácil. Agora sim mostrando para vocês a redinha. Beleza? O acabamento tudo em plástico duro. Detalhe aqui escrito airbag. Saída de ar. Tem uma moldura. Uma espécie de aço escovado. Só desse lado. Que traz o puxador. Desse lado não tem. O teto é na cor clara. Para sol. Com espelho e iluminação. Desse outro lado. A mesma coisa. Certo? Botão de alerta. Essas duas saídas de ar bem grandes. E desse lado. Temos alguns comandos. De controle de estabilidade e tração. Para você acionar o sistema Shift Child. Ajuste da altura do facho do farol. E aqui você troca também algumas informações. Do painel de trip. Aqui na parte inferior. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. E aqui para você aumentar e diminuir o brilho do painel. Beleza? Tem com esse porta-copes também. Uma posição boa. Fica de frente para a saída de ar. Do outro lado a mesma coisa. Então é isso pessoal. Aqui na parte interna. Da frontier. Vamos conferir detalhes traseiros. E o acabamento também. Tem praticamente o mesmo padrão da porta da frente. Em plástico nessa parte superior. Cromado na maçaneta. Aqui sim é em couro. Com detalhes em marrom. Botão do vidro que não é um toque. Saída de som normal. Porta objetos. Porta garrafas. Também em plástico. Não tem soleira. Os bancos sim seguem. O padrão. Muito confortáveis. Bonito. Essa parte central é show demais. Costuras em marrom. Apoio de cabeça para todo mundo. E os cintos de três pontos para todo mundo. Já vem com o Isofix. Óbvio. E aqui vem com o puxador. Para auxiliar na subida. O banco está ajustado para mim. E olha. Ainda sobra aí. Quatro dedos. Tem porta revistas. Desse outro lado também. Duas saídas de ar. Entrada USB. E um ligeiro porta objetos. O túnel central ele é praticamente plano. Então não atrapalha muito. Uma terceira pessoa que vem sentar no centro. Vem com esse apoio de braço. Com dois porta copos. Eu gosto disso. Interessante. Iluminação na lateral em LED. PQP. Assim como ali na frente. Desse lado também. Você consegue ajustar a altura do cinto. E falando em altura pessoal. Fico aqui relativamente tranquilo. Eu tenho 1,70m. Mas a cabeça está quase batendo. Sobra quatro dedos. A posição desse banco traseiro. Ela é bem elevada. Você fica até mais elevado do que os bancos frontais aqui. Mas estou confortável. De boa. Certo? Vamos ver agora a motorização. A Frontier vem equipada com motor 2.3 litros. 16 válvulas biturbo diesel. Que rende 190 cavalos e 45,9 kg de torque. São os mesmos números do modelo anterior. Que atrelado a esse câmbio automático de sete marchas. Faz o 0 a 100 em 11.3 segundos. No quesito acabamento. Muito bom. Vem com essa capa na parte principal. Com o logo Nissan. Manta acústica. Ficou faltando mesmo só a haste. Que não é pantográfica. Informações de consumo desta picape. Na cidade no diesel 9.13. Na estrada 10.99 km por litro. Mais informações. Vou deixar na descrição. E sem dúvida nenhuma. Um ponto muito positivo. Tanto na parte estética. Como na parte da eficiência. É esse conjunto óptico da Nova Frontier. Olha só que bonito. O pessoal chama muita atenção. Iluminação full LED. Com exceção da luz de seta. Na parte superior e na parte inferior. Funcionando como luz diurna. E esses quatro projetores. Funcionando como farol alto e baixo. Mais abaixo. Farol de neblina. Também branco. Conjunto muito eficiente. No retrovisor. Repetidor de seta. E na parte de trás. É essa disposição que nós temos. Assinatura em LED. Na luz de posição. Luz de seta. E luz de ré. A placa fica iluminada na cor branca. Então é isso pessoal. Vídeo de hoje. Nova Nissan Frontier Platinum 2023. Será que vale a pena meus amigos? É a picape mais bruta da categoria. O vídeo um pouco rápido hoje. Mostrando para vocês esta versão que é praticamente a mesma da top de linha Pro 4X. Na verdade essa é a versão top de linha. Porém o que difere são os acabamentos. Que aqui temos bastante cromado. Mostrando o preço para vocês mais uma vez. 322 mil e duzentos reais. Esse carro está aqui na B San Diego. Vou deixar o contato dos nossos vendedores parceiros na descrição. Gostou do vídeo? Deixa o like. Um abraço. E até a próxima. Obrigada. Te salve. Muito obrigado. Música Obrigado.